Companheiros e estrelinhas, chegando aqui com a abertura de caixa Avon da campanha 4 de 2022. Então, vamos aqui abrir a caixinha, mas antes disso, se você já gosta desse tipo de vídeo, então, se inscreva no canal Rosélia Carvalho, sou eu mesma, ative o sininho e também deixe seu famoso like. Vem comigo! Prontinho! Tcharam! Vamos ver o que foi que veio nessa caixa, ela acabou de chegar, eu vim correndo aqui pra gravar pra vocês aqui, a listinha de conferência, que vocês já conhecem bem, olha só a quantidade de produtos. E vamos, eu vou colocar aqui do ladinho e vou falando aqui pra vocês direitinho, tá gente? Tem bastante desodorante antitranspirante, bastante mesmo. Então, vamos colocar aqui, deixa eu mostrar assim, tem esse Simply Delicate com vitamina E, sabonete líquido íntimo, tem mais aqui, né gente? Coloca aqui do ladinho, já encontrei o outro, pessoal. Então, temos dois, esses dois aqui é um com ácido lático e o outro é com vitamina E. Esses dois aqui, gente, é de minha irmã que ela pediu. Temos aqui o Surreal Love Garden, aquele verdinho, né gente? A embalagem verde, nossa, daqui é o lançamento, viu pessoal? Tem um 300km, gamer, é o verdinho da embalagem, o verdinho também, só que esse aqui é de cliente. Temos esse outro aqui, que é o Super Sonic, de cliente. Temos esse Surreal Magic, 75ml. Tem muito desodorante aqui, tá? Temos esse aqui, que é o anti-caspa, é um shampoo dois em um. Combate a caspa desde a primeira lavagem, ainda não usei isso aqui. Só que eu não tenho caspa, eu já tive, mas não tenho mais. Mas esse aqui é pra um cliente que solicitou, tá gente? Gente, da Advents Techniques, Baiavon. Tem mais, tem mais, hidratante. Temos hidratante aqui, erva doce, lavanda, 200ml. Colação refrescante corporal da Avon Care, da Care de cliente. Tem mais, eu vendo bastante, gente, com essa linha. Aqui são desodorantes e os folhetos. Só que tem mais quanto colocar os folhetos aqui. Aqui, temos aqui, Crunch. Daqui, gente, é uma da Colortrend. É uma máscara alongadora para cílios, a máscara alongadora para cílios, a prova d'água de cliente. Temos aqui lápis. Esse lápis também de cliente, lápis para delinear olhos, Colortrend. Ah, temos aqui, gente, olha só como é que tá aqui a visão geral. Aí, temos esses dois aqui, sabonete líquido íntimo, minha irmã que pediu. Então, foi o que? 17,90 cada um. Só que nós pegamos lá no folheto da revendedora. Esses dois aqui, a duplinha. Esse aqui, gente, é dois em um, que é o anti-caspa, ele foi R$14,99. Esse hidratante aqui, pequenininho, que é de R$15,99, ele foi R$7,99 de cliente. Pessoal, esse lápis aqui, ele tava na super oferta, então, a cliente pagou R$6,99. R$8,99, e ele é o preto mate. E essa máscara aqui, ela foi tudo no folheto Avon Cosméticos. Aqui, ela foi R$8,99, tá? Tava na super promoção também. Temos aqui essas colônias, 300 quilômetros. Daqui foi 65, cada uma que nós vamos, no caso, repassar para o cliente, tá bom? Que nós compramos, pra poder repassar para o cliente. As duas, ou seja, é pronta entrega. E essas duas colônias aqui também, é para pronta entrega, até, inclusive, esse aqui, esse lançamento. Esse aqui, ó, Surreal Garden, Love, e esse aqui é o Magic. Ele tá de R$54,90, então, pronta entrega, essas quatro colônias. Agora, esses desodorantes, eu pedi alguns pra mim, e os demais são de clientes, algumas clientes que se juntaram e pediram em quantidade pra sair, sair até mais em conta. Então, esses desodorantes aqui, o Rolum, que é antitranspirante, ele tá nessa promoção aqui, pessoal. Leve três, pague dois. Ele tá R$6,59 cada, só que aqui ele sai por R$4,39. O valor total das três unidades é de R$13,17. Então, as meninas se juntaram. Como ganhamos dois folhetos, aí o outro que tá com o nome delas. Então, se juntaram e pediram vários desodorantes. E eu aproveitei também, e botei lá no folheto da revendedora, e peguei alguns pra mim também, tá? Gente, tem bem pouquinho aqui pra mim, o restante, assim, a maioria são de clientes. Os meus, eu pedi uns feminino, pedi feminino e masculino, mas foi, não dá o quê? Eu pedi dez. Não sei quais deles, aqui não vou olhar, mas eu pedi somente dez. Então, o restante são de clientes. Então, somente isso, pessoal. Agora, vamos aqui para os folhetos. É, os novos folhetos que acabaram de chegar. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, temos esse aqui, ó. Os dois que são a campanha daqui, são a campanha seis, tá? Seis de 2022. Ah, vão, olha de novo. Aí, temos aqui a capa desses folhetos, como são repetidos. Deixa eu virar outro ladinho aqui. Esses aqui, cadê o Modo e Casa? Temos esses dois aqui, que é a Vão Modo e Casa. Olha só. Ó, esses folhetos, deixa eu virar. Pronto, aqui é a página inicial, a capa. Isso aqui já é a última página, tá bom? Do Modo e Casa. Aqui nós temos o que vocês gostam muito de ver, que é a Vão Com Você, que é o folheto da revendedora. Então, tá aqui, aqui é o finalzinho, que tem mais promoções aqui de desodorantes. É a última vez na revista, no caso, esses dois aqui que tá mostrando, tá? E como dá tempo, foi pequenininho, a caixa veio com poucos produtos. Vamos, ó, gente, aqui temos campanha cinco. Este você já ganhou, que é no caso esse aqui, quem já colocou o pedido da campanha passada. E tem aqui, ó, um e dois estrelas sempre. Ganhar um prêmio nunca foi tão fácil. Receba este copo direto na sua caixa ou fazer seu pedido nesta campanha. Então, já foi. Aí, temos outros aqui, são bem bonitos. Isso aqui é a campanha seis, a campanha cinco, a campanha seis e a campanha sete. Envie seu pedido nas três campanhas e ganhe mais dois copos. Vamos ver quando eles vinherem, pra eu poder mostrar pra vocês, que são os combos, né, gente? Aqueles kits, na verdade. Temos alguns aqui, olha, tudo vale pontos e pontos valem sonhos. Depois eu vou olhar com mais calma. Aqui, aqui eu tô mostrando rapidinho, aqui é sobre as estrelas, revendedora estrela, qual nível e tudo mais. Aqui temos aqui, nova embalagem, esmalte, máscara extra volume, pó compacto. São as cinco novidades aqui. Olha, gente, esses esmaltes são muito bonitos. Eu gosto demais, gente, desses esmaltes Avon, uso sempre. Olha só as máscaras, pó compacto aqui. Temos aqui o estojo. Daqui é pra representante. Por blanca, secret. Interessante. Daqui já é essa área de perfumes. Aqui temos mais perfumes, mais colônias. Olha só. Esses aqui também são os tradicionais da Avon, bem antiguinhos. A linha Mansky. Aqui temos os kits. Temos essa linha completa aqui. Olha só a área de batons, área de make. Olha só a outra área aqui, protetor solar, terrenio. Irrenio é de acordo com a idade, tá, pessoal? Daqui são os cuidados diários com o rosto. Skincare. Aqui no canal já tem vídeo de skincare. Já mostrei pra vocês. Mais outras coisinhas atrativas. Olha. Olha só essa linha aqui, gente. Shampoos e condicionadores. Tamanho menor e tem uns tamanhos bem maiores. Aqui são as máscaras. Já comprei uma dessas, mas ainda não usei. Terceiro. E olha. Aqui é pré-lançamento, gente. Olha. Tá bonita a embalagem. Tá bem atrativa, em ritmo de carnaval. Aqui. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal. Ativarem o sininho. Deixa o like também, tá? Olha só as garrafinhas, gente, na mão de casa. Tô mostrando aqui. Meias. Também. Bolsas. Sapatos. Relógio. Olha. Que lindo esses kits. Pra criança, era infantil aqui. Aqui é a parte da executiva fazer as comprinhas pra poder auxiliar nas vendas. E pronto, gente. É basicamente isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, obrigado por ter ficado até aqui comigo. Olhem aqui na descrição do vídeo. Avon Conecta, tá, pessoal? Minha lojinha online dá só de produtos Avon. Se vocês quiserem comprar no conforto do seu lar, compre sentadinho no seu sofá, em sua cadeira, deitado, enfim. Que Avon cuida de tudo pra chegar no confortinho do seu lar. Os produtos Avon. E tem cupons de desconto, pessoal. Corre, tá? Tem bastante cupons. Então, é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like pra gente, tá? Fiquem todos com Deus. E que assim seja. Tchau, pessoal.